O que é ser mãe? É dar carinho para os filhos, é dar beijo e abraço. Mas a mãe tem que cuidar do filho e tratar ele com muito carinho. Brincar, passear, é muita coisa. E a maior qualidade tem muitas. Ela é legal, ela é boa, essas coisas. Eu gosto de tudo dela. Ela tem olho igual ao meu e o cabelo é corigual também. Linda! Linda é uma pessoa muito legal para mim. Eu converso com ela bastante. Ela me ama muito. Eu amo ela. Ela é uma mãe muito especial para mim. E todo dia eu faço uma declaração de amor para minha mamãe. Chamo, 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 chamo. Chamo, 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 chamo. Quero te dar milhares de beijos e abraços. Chamo, chamo, chamo. Chamo, chamo, chamo. O amor... É a melhor mãe do mundo. Quem que te ama? E eu não deixaria de amar ela por nada. Te amo, pequeno. Também te amo. Te amo, você.